Agora sim, vamos para a notícia do parlamento? Vamos falar sobre o deputado Eduardo Suplicy, que vai representar a Lespe no 23º Congresso da Rede Mundial da Renda Básica, que vai acontecer em agosto no Reino Unido. Olha só. A Comissão de Relações Internacionais da Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou um requerimento de autoria do deputado Eduardo Suplicy do PT, que após aval dos parlamentares, autorizou a viagem dele para uma missão diplomática oficial. O objetivo será representar o parlamento de São Paulo no 23º Congresso da Rede Mundial de Renda Básica, realizado em agosto deste ano no Reino Unido. O assunto é a principal bandeira do parlamentar ao longo de sua trajetória política e também dentro do mandato na Lespe. Recentemente, Eduardo Suplicy lançou a frente parlamentar pela implementação da Renda Básica de Cidadania aqui no Parlamento Paulista.